Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vou fazer um arrumasse comigo aqui pro canal, um arrumasse comigo especial, né, 18 da Lô, gente. É aniversário de 18 anos da Lô Rainha Oliveira hoje, uma festa de 18 anos, e eu vou estar presente, vou mostrar tudo pra vocês, entendeu? Não só o pré, como o durante. E o pós também. Então, deixem muito like nesse vídeo, se inscrevam aqui embaixo no canal, ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, bora começar o vídeo. Bom, hoje, dia 10 de março, porque eu não tô gravando esse vídeo. É aniversário da Lô, no caso, o início dela já foi, né, foi dia 5, se eu não me engano. E hoje é a festa dela, de 18 anos. E, bom, eu tô aqui, com a festa acabada, né, pelo menos eu acabei de sair do banho, fiz uma hidratação no meu cabelo, fiz a cronologista, aquela estase, muito cheirosa, muito boa, adoro como meu cabelo fica com ela. O dia tá lindo hoje, e eu vou começar a me arrumar já, porque, gente, eu sou uma pessoa que demora muito pra me arrumar, demora muito pra tudo. E eu vou começar o meu cabelo, tá? Eu vou escovar ele, pra depois preencher ele, pra ele ficar bem legal, tipo, durar bastante. E depois eu vou fazer a maquiagem. Porque, no caso, hoje, eu me rendi, pedi pra mamãe fazer a minha maquiagem, porque eu tenho muito medo de errar quando é esses eventos assim, e eu quero colar cílios, quero fazer umas coisas mais assim, que eu não sei fazer. Então, mamãe vai fazer a maquiagem da IA hoje. Tô falando a terceira pessoa. A minha roupa vocês vão ver daqui a pouquinho, mas eu vou dar um leve spoiler pra vocês, tá? Porque essa peça aqui, juro, tô apaixonada, gente. A coisa mais linda que eu comprei ultimamente. Foquem nesse corset, meus amigos. Olha isso. Não era pra eu dar spoiler da roupa logo agora, né, no início do vídeo, mas eu não consegui não resistir. Olha, gente, é assim, meu corset, ele é todo enfrofruzado, é a coisa mais linda. Eu achei, tipo, eu achei a cor dele assim, a cor dele não, né, mas o estilinho dele assim, mais fofinho, muito lindo. E eu vou colocar com uma saia de brilho, vai ficar lá. Nunca mais deixei eu falar isso. Mas, enfim, vamos começar o meu cabelo logo. Bom, gente, vou começar fazendo o meu cabelo, né, minha mãe, minha... Minha, como é que eu posso dizer? Me enfiar o escudeiro. Minha mãe me enfiar o escudeiro, junto com a minha feia o escudeiro, temos também Malina. Sabem que usa prancha aqui pra tudo, né? E eles me enviaram, olha esse tanto de prancha, me enviaram três pranchas, cada uma de modelo diferente, e todas tem uma existente água. É incrível isso. Porque, por exemplo, hoje na festa eu vou suar muito, e meu cabelo vai continuar intacto. Se eu pegar chuva também, meu cabelo vai continuar intacto. Esse é o diferencial dela, que por isso eu babo tanto o ovo dela, só uso essa prancha. Aí agora eu tenho mais três, porque essa aqui já tava ficando, né, batida, porque eu divido com a minha mãe, agora eu não tenho mais o que dividir com ela. Amém. Eles me enviaram também acessórios, escova raquete rosa, tudo bem, Barbie. Me enviaram pente também, case pra levar minha prancha pra viagem, porque antes eu levava, né, e não tinha case, agora eu tenho case também. E me vieram botox, gente, de verdade, me vieram essa botox, e agora eu vou testar. Você alisa o cabelo, o cabelo, então já é o próximo produto que eu vou testar pra alisar. E agora a gente vai fazer o meu cabelinho, né, a gente vai, escovar e pranchar ele. Eu usei cronologias, como eu disse pra vocês, é um tratamento da Kerastase. Inclusive, eu acho que foi lá na sala, vou mostrar pra vocês qual é. Ai, eu fiz minha unha hoje, olha como tá lindo isso, eu adoro fazer esse tipo de francesinha, e eu coloquei umas pedrinhas ainda. Fica muito lindo, né, eu acho muito bom. Gente, minha mãe secou, né, e tudo, e agora a gente vai deixar nossa prancha nova. Olha, gente, ela é muito linda, né, mãe? Ela é um preto fosco, com esse coral aqui meio dentro, e ela faz cacho, ela alisa, ela faz tudo, tudo. Essa aqui pode ser usada pra fazer progressiva também. Porque ela é muito potente, porque pra gente fazer escovar progressiva, precisa ser uma... pra encher mais potentezinha mesmo, porque pra... Essa aqui é elite. É, elite. Aí olha também um... Como é que ela funciona? Aqui, mãe. É o pad. É o pad dela. Muito bonitinho, preto, assim. Aí agora vamos começar a preencher o cabelo. Gente, cabelo... Nossa, meu cabelo tá muito... Cino e macio. Por conta da prancha e por conta do cronologista também, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada, gente. O cheiro também que fica perfeito. E agora, como meu cabelo tá quente, vocês já sabem, né? Ele vai ficar mais assim mesmo, mas depois que ele esfriar, ele vai melhorar e vai ficar mais baixinho. Aí agora é isso, cabelinho pronto, ou seja, metade do caminho já feita. Vamos pra maquiagem, que hoje eu vou explorar a minha mãe também e já separei mais maquiagenzinhas que era uma coisa bem euforia. Uma coisa bem glitter. Você vê que meu cabelo já abaixou, como eu falei pra vocês que ia acontecer. Agora, eu vou começar a minha maquiagem também. Lavei meu rosto, já, né? Com sabonete pra limpar e pra controlar a oleosidade. Minha mãe vai preparar minha pele e fazer minha make. Também testei minha roupa, mas não vou mostrar pra vocês justamente porque o look eu deixo pro final. Mas é isso, vamos começar a make. Eu vou me maquiar no banheiro dela, então se vocês verem um cenário assim diferente, é o banheiro da minha mãe, né? Aí ela tem bavô de maquiagem, acho que eu sou a quente mais chata da minha mãe. Você gosta de maquiar, amor? Não! Eu sou muito chata em maquiagem, muito. A única que tem paciência comigo é a... Lixo. Exatamente, só que ela não pôde hoje, então me atrapa o buraco favorito da minha mãe. Mas aí já te avisei, se reclamar vai fazer sozinha. Aí é isso. Aí como eu lavei a minha pele, né? Agora ela vai preparar ela e tal. Vamos usar assim. Ui, ela vai usar o hidratante da make. E da Tant Prime. Ui, vamos lá, gente. Vamos começar então. Gente, olha só, começamos... A minha pele tá assim, mas não estranhe, por favor, é normal ficar assim. Meu, eu vou usar esponjinha, mãe. Que isso, também não sei usar esponjinha, gente. Eu vou usar esponjinha agora. Vai, mãe. Então, a parte principal da pele foi feita, né, que é a parte do corretivo da base. Por isso que eu tô com essa cara assim, mas eu não vou ficar assim pra gente. Ainda falta selado, ainda falta tudo. Ainda falta contorno, ainda falta tudo. Ainda falta tudo. Ainda falta... Ainda falta... A gente só fez base e corretivo, só pra... É o batom. É, faltou o batom, né, Helena? Só isso. Só isso. Tô pronta. A gente já tinha feito minha esbrancelha, ó, e agora começou a fazer o meu olho. Aí eu vou... Não vou ficar pausando assim, que vai ficar complicado pra ela, mas só pra... Dando um avizinho pra vocês. A gente vai fazer agora o esfumadinho, antes de colocar a grita... Eu vou mostrar a respiração, tá? Não vai ficar nada a ver com isso, uma respiração que vai ser vergonha. Só vergonha. Ah, para. A respiração... Eu queria uma coisa bem... Tá. Gente, então, o olho tá quase finalizado. Não dá pra você ter uma ideia assim, porque eu sei que faz total diferença na maquiagem, mas olha, tá o gritezinho assim, o delineador que eu não sofreu, coitada. Minha mãe... Sofreu. Eu odeio fazer delineador. Em mim? Principalmente. Principalmente. Agora a gente vai finalizar a maquiagem, tá bom? Tem uns retocionais, não tá pronta, obviamente. Tá dando contorno... Bom. Vai ficar lindo. Gente, olha, a gente tá fazendo aqui a maquiagem, detalhe importante de falar com vocês. Eu tô me arrumando ainda, né? Tipo, falta eu colocar... Falta terminar a maquiagem ainda, falta eu colocar minha roupa, meus acessórios, perfume, tudo. E o Marque que mandou com as 7 horas aqui, você não quer fazer a primeira? Começa? Nove? O convite tá oito e meia. Não, porque sempre tem aquelas 30 minutos que a gente coloca antes pro pessoal não chegar atrás. Mas a gente não fez isso. É, a gente não fez isso, a gente foi burra. Mas o pessoal faz isso. Agora a gente sabe. E eu marquei 47 horas porque ele chega atrasado em tudo. No entanto, que são 7 horas agora, ele sai de casa, tá no Uber, entendeu? Eu marquei 47 horas aqui. Aí ele vai chegar, eu não vou estar pronto. Ele vai amar. Enfim, ah, iluminador é uma parte que eu amo. Bota tudo. Gente, finalizei minha maquiagem. Olha só a diferença, gente, os cílios, dá uma diferença enorme. E agora o que vai dar diferença é a minha roupa, que não tá combinando, né? A estética assim, não tá combinando. Temos o Lucas Neto de fundo, também temos na sala uma reunião. Meu pai, mas o Lucas chegou. Tá vendo, né, gente? Tava explicando pra ele porque que... no horário vírgula, que eu falei 7 horas, você chegou 7 e meia praticamente. Então no horário você não chegou. Mas tudo bem. Tá tudo dentro dos planos. É... Agora eu vou subir, colocar a minha roupa, depois da minha roupa, meus acessórios, depois eu vou colocar perfume... Oi? Gente, tem que ter uma peça de brilho. Meu Lucas tá indo com um brinco dele de brilho, que também conta. Por favor. Ai, ai. Vamos então subir. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a minha roupa completa, tá? Pra vocês verem como é que... Tá mais ou menos. Gente, então, é o que eu tava experimentando. O corset que eu mostrei pra vocês, né? E essa é a saia que eu vou usar, gente. Bem brilhosa. E eu tô em dúvida, gente, se eu uso um salto ou se eu uso um tênis. Eu vou experimentar os dois pra ver qual fica melhor. Meu cabelo tá bem lindo. Tô feliz com isso. E é isso, gente. Vamos. Gente, e ficou assim a minha roupa. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Olha só. Gente, eu vou com esse corset e com essa saia. E eu tô muito em dúvida dos acessórios que eu uso. Tipo, acho que a minha maior dúvida no momento é essa sobre os acessórios. Ah, enfim. Tá vendo? Eu vou até botar pra cá pra vocês poderem acompanhar melhor eu me vendo e me ajeitando. Mas, enfim. Aí, isso aqui é assim. A minha saia tô ajeitando ainda pra ver como eu prefiro ela. Mas ela, tecnicamente, é assim. Tá vendo? Fica assim. Vou mostrar pra vocês no espelho pra vocês verem melhor. Tá. Ignorem a bagunça do meu quarto. Por favor. Eu já tô pedindo pra vocês. Mas, enfim. Olha, gente. É assim. Tá vendo? Nas costas. Ficou bem bonito, né? Ficou bem bonitinho. Eu gostei bastante. Só que agora temos que ver os acessórios, né? Porque eu não sei o que eu coloco de verdade. Eu falei, não, vou pedir opinião do pessoal. Só que minha mãe botou nessa e meu pai mandou que eu botaram nessa. Eu vou colocando todos os outros acessórios e depois eu vejo. Vou colocar sim a minha argola da Swarovski. Minha marquinha tá no talo pra festa. Tá linda. Olha, gente. Isso aqui é uma das maiores coisas que eu já comprei na minha vida. Eu tenho um prazer imenso de abrir essa caixinha. Vocês não fazem ideia. Enfim, vou colocar essa argolinha agora que pouco brilha. A gente sabe? Pouco brilha. Vou colocá-la aqui agora. Só que eu tenho um parto pra colocar ela porque o bagulho é tão molinho pra colocar. Olha. Tô colocando... Pronto, foi. Ela é muito brilhante. Tipo assim, chega a ser surreal. Aí vou colocar ela aqui. Vou até ligar esse ar que eu tô com calor já. Eu tô fazendo as coisas na pressa porque meu Uber já tá chegando. Enfim. Vamos lá. perarão. Gente, eu não tô conseguindo encaixar a parte. Nossa! Um minuto de Yasmin Galvão tentando colocar a argola. Pronto, foi. Meu Deus. E pra encaixar? Gente, gente, que brinco difícil. Humilhados, foram exaltados. Consegui colocar. E agora já pra a parte mais difícil ainda que é pra colocar o brinco no... Aqui, ó. no segundo furo. Que esse meu furo sempre fecha. E com essas unhas, como acho que eu não gosto de mentir pro meu pai, é complicado. Pronto, gente. Consegui colocar as duas argolinhas, tanto a menor quanto as maiores. Então, tudo show, tudo ok. Aí eu vou colocar também o meu reloginho de sempre, até porque não dá pra eu ir com essa marca ridícula, né? Não tem como. Eu exagero nas marcas. Olha só. Pronto, coloquei o reloginho. Já tô com esse anelzinho meu da Vivara, mas eu acho... Da Vivara não, da Pandora. Não, é da Vivara. E eu quero ver o que mais anéis eu vou colocar. Então, vou separar uns aqui, tá? Eu adoro esse de lua. Eu sou apaixonada por ele, que a Luiz me deu. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, no dedo do meio. Ou eu coloco no dedão. Não sei o que eu faço com ele. Não vou colocar... Ai, que difícil. Vou colocar esse aqui nessa mão aqui, nessa mão direita. Porque esse aqui, ó, eu vou colocar no dedão. Esse aqui. Aí tem esse outro, esse aqui da Pandora, eu vou colocar no dedo do meio daqui. E vou colocar mais alguns. Calma, vou achar. Coloquei um aqui aleatóriozinho, de... Esse aqui é da Pandora de Fnuto. Aí tem uns aqui de uns lugares aleatórios, que não sei de onde é, que são lindos também. Mas eu tenho que... Pronto. Achei, tá? Nesse potinho. É que eu vou misturando, entendeu? Eu vou misturando os anéis, aí depois eu não sei onde tá nada. Enfim. Aqui, eu vou colocar no dedão dessa mão aqui. Esse. E tem um de pedrinha que a Helena me deu. Ela é minha amiga. E eu quero muito achar onde tá. Antes de eu achar, eu vou colocar isso aqui, olha. Essa pulseira. Eu vou botar minha pulseirinha da Pandora, aquela linda também. Tem uns brilhinhos, sabe? Aí eu exagero nos acessórios mesmo. Porque, como tem que ir de brilho, o que vocês acham disso? Gente, então, coloquei esse aqui prata mesmo. Todo mundo votou nesse. Então, coloquei esse. E no final de tudo, eu gostei. então, é isso que importa. Foco em minha maquiagem. Minha mãe arrasou. Mãe, eu te amo. Você arrasou. É, vou colocar meu perfuminho agora de lei. Tá? Pronto. Bora. Aqui. Mais perfume. Pronto. E pra mim agora, tá bom. Acho que tá bom, né, gente? O que vocês acham? Gostaram? Não gostaram? Eu amei. Gente, tô pronta agora. Olha só como ficou. Coloquei meu tênis prata mesmo. Me rendi ao tênis, porque ia dar, tipo assim, uma hora de festa, no máximo. Eu já ia, tipo, ter tirado o salto. Então, vou com o meu tênizinho. Eu espero que vocês tenham gostado do meu look, tenham gostado da minha make, porque eu amei. Coloquei esses acessórios também, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo, se vocês querem ver muito sobre a festa. Não se esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vai sair o vlog da festa aqui, eu sei que vocês vão amar, tá bem? E não se esquece também de me seguir no Instagram, que vai sair foto e stories, beleza? É isso, um beijo e tchau, tchau, que vocês se esqueçam, bye, bye. Tchau,